Prepara os músicos, os sessão de um, prepara, sentimento de Deus no coração, deixar não alguns para a gente aqui, os que são de seu lado aí, vai vir aqui para um abraço, é um abraço que eu senti aqui, então segura teu menino, o fórum vai encerrar o culto, então se você abraçar, vai tocar os três versos finais dos 51, e o sexto que está abraçado, não vai sentar para trás enquanto o hino vai acabar, entendeu, prepara para o hino, o sessão de um abraço, 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 o sessão de um abra E aí, vamos lá, Néstor Sérgio Jovem, você, aqui. Venha, deixa a lente, filha, eu sou o Luiz. Venha, deixa a lente, filha, eu sou o Luiz. Venha, deixa a lente, filha, eu sou o Luiz, filha, eu sou o Luiz, filha, eu sou o Luiz. Venha, deixa a lente, filha, eu sou o Luiz. Venha, deixa a lente, filha, eu sou o Luiz. Venha, deixa a lente, filha, eu sou o Luiz. E permanece na paz Amém 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 Obrigado.